O novo grupo, com três senadores titulares e três suplentes, pertence à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O objetivo é monitorar e analisar o desperdício de dinheiro público e a qualidade dos gastos do governo. A subcomissão vai funcionar por um ano. A gente vê um prejuízo para o país, tanto a corrupção, mas também a má utilização dos recursos públicos. Às vezes os gestores fazem escolhas erradas e isso causa um prejuízo à população. Essa comissão será um braço importantíssimo para que a gente possa buscar eficiência na aplicação dos recursos públicos. Você tem no Brasil hoje estradas inacabadas, ferrovias inacabadas, creches, escolas, hospitais que não tiveram planejamento para ter os recursos para a sua conclusão e financiamento. O gasto com o dinheiro público tem que ser observado com toda a condição de se realizar a obra, se cumprir a obra e beneficiar a população. O dinheiro arrecadado do contribuinte tem destinação definida na lei orçamentária. A aplicação desses recursos é fiscalizada tanto pelo próprio Poder Executivo, por mecanismos de controle interno, o que faz a Controladoria Geral da União, por exemplo, como pelo Poder Legislativo. É o chamado controle externo das administrações públicas. E parte desse monitoramento do Congresso é feito em conjunto com o Tribunal de Contas da União. A gente pode destacar a fiscalização de obras que a gente faz, que o Tribunal de Contas da União faz todos os anos, nas principais obras. E que, a partir dessas fiscalizações, se identificam irregularidades com indicativos de paralisação do orçamento, de encaminhamento de recursos do orçamento para aquelas obras. Além disso, nós avaliamos também as políticas públicas e encaminhamos anualmente o relatório de políticas públicas para o Congresso Nacional. Além do mais, existe também as contas do governo, que nós fazemos o parecer prévio das contas do governo, para que o Congresso julgue. Na opinião deste consultor do Senado, o trabalho pode se intensificar com a nova subcomissão temporária durante este ano. Eu acho que as perspectivas são muito positivas, no sentido de a gente melhorar, não só a qualidade do gasto, mas os processos que levam às decisões sobre gastos. Nós vamos precisar do envolvimento sistemático da própria comissão de fiscalização aqui do Senado, assim como das comissões, as demais comissões, que são as comissões temáticas. E também do envolvimento da Câmara dos Deputados. Além desses agentes fiscalizadores, há também o controle social. O cidadão pode acompanhar os gastos do Executivo por meio dos portais de transparência da União, dos Estados e Municípios. E ainda, pela Lei de Acesso à Informação. Qualquer pessoa pode solicitar dados do governo, desde que não sejam considerados sigilosos. O material disponibilizado precisa estar em linguagem simples, mas nem sempre isso acontece. Por isso, algumas entidades, como a Associação Contas Abertas, fazem essa tradução. O próprio linguajar orçamentário, ele é um pouco árido, não são todas as pessoas que entendem o que é empenhado, restos a pagar, liquidado, enfim. E é sempre preciso que existam instâncias que possam fazer esse acompanhamento de uma forma mais natural. Nós temos o controle social, a meu ver, o mais importante de todos. Porque num país com as dimensões continentais, como o Brasil, não basta só nós imaginarmos que esses órgãos oficiais vão conseguir dar conta de todo esse acompanhamento, de toda essa fiscalização.